No lugar dos sentidos Um olhar permissivo Teu luar esperança Feito mar de criança No lugar dos sentidos Um olhar permissivo Teu luar esperança Feito mar de criança Mergulho em teu peito Teu espelho em sejo Me entrego, me enlaço O teu beijo desejo No lugar dos sentidos Um olhar permissivo Teu luar esperança Feito mar de criança Mergulho em teu peito Teu espelho em sejo Me entrego, me enlaço O teu beijo desejo Teu espelho em teu peito Teu espelho emaci Ou hai fajita godoo em tinta No lugar dos sentidos Um olhar permissivo Teu luar e esperança Feito mar de criança Mergulho em teu peito Teu espelho em sejo Me entrego, me enlaço O teu beijo desejo Me entrego, me enlaço No lugar dos sentidos Um olhar permissivo Teu luar e esperança Feito mar de criança Me entrego, me enlaço 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 Me entrego, me enlaço